O Hazard anuncia a aposentadoria do futebol, cara. Vamos ver alguns takes aqui, mágicos, do jogador belga. Aí o Hazard de novo, segura a bola o belga. Lá vem ele, com esse lindo, meu amigo. Pô, jogava muito, tá maluco. Se eu não me engano, ele chegou a ser o maior driblador da Premier League, velho. E, cara, o Hazard anunciou a aposentadoria e a gente vê muita galera pegando no pé do Neymar, né, velho. Óbvio que o Neymar não chegou onde a gente projetava que ele chegasse. Talvez fosse mais um erro nosso projetando algo do que ele mesmo. Na verdade, o Neymar, o sonho dele era ser o melhor do mundo, com certeza. Mas, cara, jogadores cansam de jogar futebol, velho. Aí a galera vai falar, ah, mas era só uma chance que o Marquinhos da minha esquina, que jogava muito, tinha que ter, mano, e se bobear, ele teria a mesma atitude. Se deslumbraria com a fama, se deslumbraria com o dinheiro, perderia o foco, perderia a disciplina. Lembrem-se, Cristiano Ronaldo e Messi só existiram dois. Cara, não acontece isso só com jogadores brasileiros. A gente tem exemplos. Hazard, Bale, se você for pegar a fundo, tem vários outros exemplos. E assim, cara, isso acontece não só com jogadores brasileiros, com outros jogadores também. Vocês concordam? Comenta aqui, velho.